I'm a cat for you I'm a cat for you Bota a base Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré DJs é DJs é DJs é DJs é DJs é Ritimado, ritimado, muito ritimado DJs, DJs é DJs DJs É assim ó Lá no camarote É Quer dizer É Se não Já ouviu falar, esse é o RTLF, lançando só couro como sempre Então bota, bota, bota que eu vou zarrar no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou zarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo Atura concorrência, RTLF, tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Vem, 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 vem Nossa, comendo todo mundo Vem, 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 vem Vem da pro bandido de 18 E fui na bunda, tô bater louca, descolgo de GT Faz de conta que eu tenho 18 e joga bunda no seu bebê Faz de conta que eu tenho 18 e joga bunda no seu bebê Faz de conta que eu tenho 18 e joga bunda no seu bebê É isso aí, vamos ficando por aqui Quem gostou ouviu até o final, tá ligado Um beijo no coração de todos, curte, compartilha Logo menos tem mais na pista É isso aí, DJ Japa levantando a bandeira do beat fino Vambora!